Nós estamos em Frankfurt e hoje você vai conhecer comigo um museu do povo judeu aqui na Alemanha E como vocês sabem a história dos judeus com a Alemanha, época de guerra é uma história bem pesada Então até na placa aqui na entrada já tem um escrito Se você não se sentir bem, volte pra casa A gente perguntou pro cara da recepção, ele falou que é 12 euros E se você for estudante, você paga metade A minha parte preferida de conversar com a galera é agradecer, porque é a palavra que eu sei falar Muito obrigado Eu falo tudo em inglês e depois A gente conseguiu pagar o dela de estudante, o meu foi inteira, então ficou 18 euros pra nós dois Tem duas exibições aqui, que tem a exibição permanente e tem uma exibição temporária A gente pegou só da permanente, a temporada a gente nem sabe muito bem o que é Aqui são as famílias, tipo a Diane Frank, deve ter alguém famoso também Vamos primeiro nesse aqui, história e presente E aqui estão as tradições e rituais Galera, uma coisa bem interessante Lá na entrada a gente ganhou isso aqui e tá escrito Museum to Go E aí galera, basicamente você encosta o seu negócio aqui E aí ele ficou registrado E aí quando você chegar em casa Tem um código aqui, você entra pelo QR Code Tem um código aqui e você vai ler mais sobre todas as informações que você selecionou durante o museu Muito louco Tem um painel aqui que é tipo um telefoninho, ela tá ouvindo E desse lado é explicação em alemão e esse lado é explicação em inglês É que tem tipo a descrição sobre o que que tá falando Bem interativo Galera, isso aqui tá mostrando as witnesses que são testemunhas Testemunhas que são 211 sobreviventes que viajaram de volta pra Alemanha Pra poder relatar pra eles no julgamento, pros alemães no julgamento Tudo que aconteceu com eles no campo de concentração E imagina a situação pras pessoas, né Contar tudo que eles viveram No país que aconteceu, sabe Então é bem China Olha isso galera Um time judeu de Frankfurt É tipo, o time nasceu em protesto contra o racismo e o preconceito contra os judeus E galera, tem a testemunha de um menino falando Ele tava usando a camisa desse time aqui na Alemanha Tipo, em 2016 E ele foi atacado, tipo, por jovens alemães Por preconceito, chamando ele de, tipo, judeu de merda E tipo, coisas muito ofensivas, sabe Muito triste, velho, muito triste mesmo Você pode estar se perguntando O que que o Rio de Janeiro e o Brasil tem a ver com a guerra? Tem um cara muito famoso chamado Raby Lems Que foi um refugiado que trouxe muita gente daqui da Alemanha Judeus, fugindo da guerra para o Brasil E eles criaram uma associação religiosa israelita no Brasil E então o Brasil foi muito importante em alguns aspectos para os judeus Se você tiver curiosidade, pausa o vídeo aí pra você dar uma lida Inclusive, galera, olha Em português, um livro em português Mais um livro em português E esse aqui é o cara que levou os refugiados para o Brasil O Rabin Lems Que isso, velho, que louco Galera, a gente entrou numa salinha aqui E tem, tipo, apenas um alto-falante E são experiências de crianças contando como é uma vida de tipo Como é uma criança judaica Essa parte aqui, galera, tá falando sobre como a cultura judaica lutou ao longo dos anos Para ser reconhecida aqui dentro da Alemanha como cidadãos alemães mesmo E, tipo, falando que até hoje menos, é claro Porém, até hoje ainda perduram essas ações, tipo, muito racistas Muito nacionalistas por parte dos alemães mesmo Isso aqui são frases de pessoas racistas ou nazistas falando mal dos judeus Galera, se liga, aqui são postcards Tipo, cartões de jornal, esse tipo de coisa Na época, tipo, 1897 Completamente pejorativos em relação aos judeus Olha Tipo, tipo, 1897 Tipo, tipo, 1897 A gente tá aqui numa salinha agora Que tem um iPad aqui E um painel com alguns judeus E aí, a gente tem algumas perguntas que a gente pode fazer Tipo, assim Quando a vida começa? Quando o Messias vem? O que é kosher? Quem é judeu? Tipo, assim E aí, vamos, sei lá Otes Sabat Eu não sei a tradução disso Mas vamos descobrir O festival mais importante no judaísmo É o Sabat A gente tá numa parte do museu agora Que é toda da família da Anne Frank Se você nunca ouviu falar dela Ela é uma das mais conhecidas vítimas do Holocausto E bom Essa sessão é preservada Pra mostrar a família dela E tudo que eles viveram E tudo que eles tinham antes E todo mundo da família infelizmente morreu no Holocausto Menos o pai dela que sobreviveu Preservou o diário dela E trouxe essa memória ao mundo E aqui, inclusive, tem algumas entrevistas do pai dela Contando experiências, etc A minha filha, Anne Frank É um símbolo de mundo Sr. Frank Ele ainda não está em casa Para uma verdadeira, própria, própria, lembrança A pergunta não é muito fácil de se mudar Eu gostaria de dizer Se eu sou de casa Todos esses itens aqui São itens pessoais da Anne Frank Antes de ela morrer Inclusive um vestidinho dela Quando ela era criança Alguns desenhos Brinquedos É muito triste Muito triste, muito triste mesmo Esse aqui Eu acho que ele era o irmão da Anne Frank Ou algum familiar E ele era um palhaço Literalmente Olha como eram as vestimentas Esse é o nariz de palhaço dele A peruca Que ele usava pra patinar Olha que louco Tem um joguinho aqui Pra você descobrir qual a chave Abre essa caixa Eu juro que eu tentei Mas eu desisti De muita chave E aqui tem algumas dicas E bom galera Esse foi o museu judaico Aqui na Alemanha Claro que a história deles É muito marcada Pelo holocausto Por tudo que aconteceu Na segunda guerra mundial Mas também é claro Como qualquer povo Eles tem cultura Tem história Tradições E eu achei muito legal Conhecer um pouco mais Sobre as tradições Músicas Tudo mesmo Muito interessante Sempre que você tiver oportunidade Conheça culturas diferentes Vá a museus E minha experiência aqui Foi super legal Eu me senti um pouco triste Porém eu gostei muito De conhecer um pouco mais Sobre a cultura deles E é isso Esse foi o vídeo Até o próximo Aqui é Galo Tchau 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 Tchau